Mas o que está acontecendo? Por que estão escalando a Janet? Vocês sempre fazem essas coisas sem me dizer. Jack, só estamos entrevistando algumas atrizes. Podemos usar a Janet algum dia. Mas concordamos que Janet não era interessante. Ela é idiota. Tá legal. Sem Janet. Feliz? Bom, é que... Eu acho que devemos discutir essas coisas, só isso. Nós lemos os novos capítulos. Tem coisas boas, hein? Obrigado. E coisas ruins também. Você fez os Redsons perderem todo o dinheiro. Que tipo de bobagem é essa? Aline, não gosto da hostilidade que estou ouvindo. As pessoas gostam dos Redsons do jeito que eles são. Ricos, cruéis, bestas. Eu acho que o público vai adorar. A Raquel vai ter que arranjar um emprego. Jack, eu acho que nós já discutimos tudo isso sobre a Raquel. Tudo isso o quê? Não, a Raquel continua na novela. Escuta, rapaz. O contrato da Laura está terminando. Você faz ideia de quantos gananciosos da agência William Morris estão pedindo? Mas... Ela vale. A Raquel está ótima. E os novos capítulos também. Jack, se me der licença. Parte dos novos capítulos estão ótimos. Nós dois adoramos o personagem Jack Gates. Esse lobo da Wall Street é brilhante. Grande personagem. Grande. Mas esqueça a Raquel. Ela está fora. Olha, temos uma grande ideia. A Raquel está cavalgando com o Paul. O cavalo a joga longe. Adeus, Laura. Adeus, agência Morrison. Não, esquece. Não. Não. Ou ela pode ter um tumor no cérebro. Ah, maravilha. Tumor no cérebro. Qual é? O terceiro tumor no cérebro da temporada? E daí? É uma temporada longa. Ah, eu não acredito. Meu Deus do céu. O que é isso? Parece o tipo de bobagem que Arne Fetterman escreveria. Arne Fetterman. Estão trazendo o Arne Fetterman, não estão? Ele vai me revisar. Absolutamente não. O quê? Vamos trazer hambúrguer quando já temos filé na mesa? Ele vai matar a novela. Vocês dois não sabem o que estão fazendo. Como osa falar assim conosco? Você viu a boca que ele fez? Desculpe. Eu não gosto de brigar e discutir. É que isso me afeta muito. Quem liga para o que você sente? Isso é um programa de televisão. Arlene. Ele fala de sentimentos. Temos que ouvir. Vou lhe dizer uma coisa, Jack. Você pensa sobre a Raquel e nós pensamos sobre a Raquel. Está legal? Está, eu acho. Então, por que essa cara feia? Vamos resolver tudo. Há muito amor nesta sala, Jack. Nós te amamos. Esperamos que nos ame também. É claro que eu amo você, mas é que... Conversamos na segunda. E eu? Você não me ama? Incluo você neste amor. Ele incluiu você. Eu incluo.